Boa tarde Brasil, boa tarde Mato Grosso, boa tarde Rondonópolis Estou aqui na Arena Monteiro de Futebol Clube, show de bola, hein? É, os trabalhos lindos aqui, é, pessoal aqui cuidando do campo O diretor Darcy, o Marcelo, o Guiro e também o Josimar e a família do Monteiro de Futebol Clube Está um tapete, hein? É, o campeonato 2022 aqui, nos jogos aqui, vai ser um sucesso, hein? Bem cuidado mesmo, né? E começamos o trabalho, dia 1º, né? De março 2022 aqui E as garotadas do Monteiro de Futebol Clube treinando muito aqui Show de bola, hein? Se você quiser colocar aqui na Arena Monteiro de Futebol Clube, é, procura aqui o grande E também, chegando também a Zarara aqui, o Monteiro de Futebol Clube também Sendo cuidado aqui, show de bola, hein? E se vocês quiserem colocar aqui na Arena Monteiro de Futebol Clube Vem aqui, fala com o Marcelo, o técnico Guiro, o diretor Darcy Ou algum pai, hein? Mãe, enfim Dá duas informações do Monteiro de Futebol Clube, hein? É, o trabalho gigantesco nesse dia 1º de março de 2022, hein? E tá show de bola aqui E vamos ver aqui, fazer, começar a temporada 2022 Falando com o diretor Darcy É o 1º Campeonato Municipal da cidade de Ruananópolis Boa tarde Darcy, obrigado pela entrevista na página da Kelson Abrão pro Sonho Falando do Campeonato Municipal E parabéns ao senhor e a família da Arena Monteiro de Futebol Clube E também o bairro Monteiro de Futebol Clube Tá bem cuidado aqui, o Monteiro de Futebol Clube É, contente Darcy Boa tarde, boa tarde a todos da página A você, que é um baluarte aí Que sempre apoia aqui o Monte Líbano É, a gente fica grato Dar um início de novo A temporada do campeonato vai começar É, o Campeonato das Escolinhas A Liga É o nome desse campeonato agora, né? É, entrar na frente da Associação das Escolinhas Com apoio da Liga Que tá patrocinando a premiação do campeonato Aonde que vai Todas, todas as escolinhas de Ruananópolis E os clubes e algumas regiões sul Tá participando conosco É, graças a Deus Essa temporada agora Eu passei pro Zeca organizar É o Zeca que é o organizador do campeonato E eu sou o presidente E o campeonato começa agora já dia 12 É, tenho certeza que vai ser um campeonato bom também Igual os outros passados A epidemia já melhorou bastante aí Não melhorou 100% Mas a gente já tá nas atividades O gramado aqui tá um tapete, ó Graças a Deus é o vereador Rony aí Que nos ajudou É, como vereador aqui do nosso bairro aqui E também o apoio do patrocinador Que patrocina aqui o campo aqui Que é o que doa aqui pra nós aqui A grama aqui Que é o Paulinho Veloso Desde agradecer a ele e o Paulinho Veloso Também que nos ajudou bastante Tá É, pra esse campo tá nesse ponto aqui E o campeonato, que é o Centro A gente tá todo vapor aí Trabalhando bastante aí Com o apoio da Centrofarma Com o apoio da Bardal Com os outros patrocínios que a gente tem aí É, patrocinando a gente participar dos campeonatos A Liga Então o campeonato vai ser muito bom E sem esses apoios A gente não tem como participar Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um campeonato bom esse ano As categorias, todas as categorias Tão treinando firme em meio de janeiro Em prol da viagem de abril Que a gente viaja pra Morrinhos, Goiás E a competição aqui em Rondonópolis Todos os guris estão focados no trabalho E a gente fica grato Saber que a gente vai fazer um campeonato bom E tem uns atletas que correspondem à altura Qual o nome do campeonato mesmo que vai ser? A Liga A Liga A Liga Quantos clubes? Quais escolinhas? São sete escolinhas Mais quatro clubes E mais a região sul que participa, né? Vai dar bastante equipe Pessoal da região, cidade pertinho Qual só o som? Eu não te lembro aqui qual todas elas Mas uma delas aí eu sei que Campo Verde está Qual as outras ainda não sei Eu não sei te falar ainda Qual que vai ser as outras que estão participando Mas Campo Verde eu sei que já está Está tudo certinho E algumas outras Mas o campeonato vai ser muito bom Quem vai participar das competições aí Vai ser uma competição até junho Uma competição que vai chamar a atenção O Darcy Qual o telefone para contato? Tem alguma família aí da região aqui do Monte Vítimo Futebol Clube Que quiser colocar na escolinha do Monte Vítimo Futebol Clube Qual o telefone para contato? Aqui é 996-540744 Queira colocar teu filho aqui A gente trabalha aqui de quatro aninhos acima Vem aqui fazer uma aulinha experimental Traga ele Não paga nada fazer uma aulinha experimental Aí a gente gostando do atleta aqui O atleta gostando do trabalho A gente faz a matrícula dele Obrigado Darcy Bom trabalho essa semana Obrigado você Klaus Pela parceria E sempre está nos apoiando aqui O Monte Livro E a família do Monte Livro É sempre você aqui Não é essa grandeza toda Do Monte Livro Futebol Clube Só com você sendo parceiro Que dá essa grandeza legal aqui Que está divulgando o nosso trabalho O nosso dia a dia aqui Você está convivendo com a gente aqui Até vai viajar com a gente E isso é o que a gente fica maravilhado E ter uma pessoa como você Está junto com a gente aqui no Monte Livro Obrigado Darcy Bom trabalho nessa terça-feira Bom nesse momento aqui É com o técnico Maxwell O técnico Miro Treino muito Aqui na Arena Monte Livro Futebol Clube É grande companhia A liga Só jogão de bola E obrigado a todos Compartilhem aí na página Do Monte Livro Futebol Clube Na página do Klaus Opções Ou das escolas de futebol da região Ou da cidade de João Lopes Na capital Em Cuiabá de interior de Mato Grosso Do Brasil e do mundo Obrigado a todos Compartilhem a página Klaus Opções Até mais gente Valeu